E quando o assunto é moda, gente, nenhum evento consegue atrair mais holofotes que o Met Gala, que aconteceu ontem em Nova York. O baile marcou a abertura da exposição Karl Lagerfeld, a Line of Beauty, no Metropolitan Museum, que é um dos mais conhecidos do mundo. E o pessoal da coluna Moda Fora dos Padrões fez uma matéria super especial sobre o evento, e eu tô aqui com a repórter Julia Marques pra dar uma ideia melhor de como foi essa noite icônica. Tudo bem, Julia? Tudo bem, tudo bem? Me conta um pouco, assim, quem entende um pouco de moda sabe que o Karl Lagerfeld é conhecido como um dos mais importantes do mundo da moda, mas queria que você explicasse um pouco pra gente por que ele foi escolhido como tema do Met Gala desse ano. Então, não é a primeira vez que o Met Gala escolhe um estilista pra ser homenageado, e eu acho que a Enam Winter trouxe pra poder tentar revisitar alguns arquivos dele, ele morreu recentemente, em 2019, então acho que foi nessa tentativa de poder trazer um pouco da história dele, do que ele já criou, ele passou por várias casas, como a Balmain, a Fendi, a própria Chanel, então acho que foi nessa ideia aí. E aí, então, falando do baile, né, todo ano a gente fica naquela discussão de quem ficou bem vestido, quem não é, mas vamos falar, então, na tua opinião, dos pontos altos do baile, quem realmente entregou o look. Eu acho que, de fato, pra gente brasileiro, a gente amou ver a Gisele Bintin, com Vintage Chanel também, e se auto-referenciando a um editorial que ela fez em 2007, com o próprio Karl, e, além disso, a gente teve também os gatinhos, que fizeram homenagem ao próprio pet do estilista, que foi o Lil Neos X, o Jared Leto e a Doja Cat, que até deu uma entrevista também, em Miano, então acho que foi o tema da noite. Além disso, também teve a própria Dua Lipa, que estava usando o Vintage Chanel lindíssimo, e um colar Tiffany de 50 milhões, então acho que, pra mim, foi um dos maiores pontos altos, assim, da noite. E a gente pode dizer que teve gente que errou? Porque eu sei, pelo exemplo, o estilista não era muito fã de rosa, mas muita gente foi de rosa, porque ele também tem vários probleminhas aí, de preconceito, gordofobia, então teve gente que acertou por esse lado, né? Sim. Eu acho que, de fato, ninguém errou no look. Eu acho que tiveram alguns looks escolhidos que não arremeteram tanto ao estilista, como a própria Emma Chamberlain, que ela foi com o look mais Miu Miu Girl, não foi tanto, assim, referenciando ao estilista, mas ainda trazendo um pouco do terninho, mas às vezes podia ter trazido um tweed, alguma coisa. A própria Donatella Versace, com a Annie O'Hathaway, que também foi algo mais bonito, mas trouxe um pouco do tweed, um vestido branco, mas também não encaixou tanto assim. Em questão aos looks rosas, Naomi Campbell, Viola Davis, a Ashley Graham, que é a modelo também, elas foram com rosa porque, abertamente, Carl odiava com rosa, então acho que foi, não abertamente, uma forma de protesto, mas uma indireta, de eu estou me opondo ao que está sendo feito aqui. E, claro, também que tiveram celebridades que eram esperadas e não foram, talvez por também uma tentativa de protesto contra tudo que ele falava, né, em questão de agortofobia e vários outros preconceitos. Só para a gente finalizar, então, você gostou do look da Anitta? Eu gostei, eu achei belíssima. Achei classuda. Tá aí, tá aí, gente, ficou. Querida, muito obrigado por você falar aqui desse assunto para trazer para a gente. E vocês vão lá na nossa coluna, Mora Fora dos Pradões, falar uma matéria super especial sobre esse baile incrível. Obrigado. Obrigada.